Então pessoal, quando eu falar perna direita, é a direita de vocês porque o vídeo vai estar convertido, ok? Então vamos iniciar aqui, pisei a direita na frente, 7, 8, junto com o braço, uma perna esquerda, dois direita atrás, esquerda, daqui só o quadril, 1, 2, 3, 4, vou para o lado, 5, 6, 7, 8, mão na cabeça, 1, 2, 3, 4, daqui vou pisar para o lado, 1, 2, 2 tempos, 3, 4, 5, 6, 2 tempos, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Perna direita na frente aqui, vou pisar, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Vou puxar aqui, 1, 2, bom, tem, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e pisa, 1, 2, 3, 4, quadril, 5, 6, 7, 8, Então, dou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, E vai repetir tudo de novo, tá ok? Só isso. E vai repetir tudo de novo.